A FAMÍLIA DO CRISTO Boa noite a todos, que sejas Jesus, o guia, o protetor e o maior entre todos nós. Disse Jesus, quando o Filho do Homem entrar na sua glória e todos os santos anjos com ele, todas as nações se unirão e aí o Filho do Homem se sentará no trono da sua glória. E então ele dirá àqueles que estão sentados à sua direita, Vem, bem-aventurados de meu Pai, é o que foi preparado para vocês desde o começo da criação. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava doente e vocês foram me visitar. E de repente, no meio da multidão, uma mulher pergunta, Senhor, quando eu ouvi passar fome? E outro homem replica, Mestre, quando eu ouvi nu? E Jesus completa dizendo, Toda vez que vocês fizerem aos meus pequeninhos, vocês estarão fazendo para mim. Até hoje, a ideia de poder tocar Jesus, de poder enxergar Jesus materializado, de poder conversar com Jesus, é algo que felicita os nossos corações. Mas Jesus nos convida a conhecê-lo pelos seus pequeninos. Toda vez que vocês fizerem aos meus pequeninos, vocês estarão fazendo para mim. Então, onde estão os pequeninos de Jesus? Eles estão lá fora? Eles estão dentro do nosso lar? Eles fazem parte da nossa família? Essa é uma questão que faz a cada um de nós refletir. Como Jesus se apresenta em nossas vidas? De qual maneira? De que forma? E como nós o recebemos? Jesus, porque naquela época, as pessoas não compreendiam, ou muitas não compreenderam, que Jesus queria ser tocado por aquele mais necessitado. Jesus queria ser visto pela fraternidade, pelo amor, como sendo o maior em nossos corações. e hoje nós perguntamos, quem são os pequeninos de Jesus? O nosso tema hoje é sobre a família, a família do Cristo. A família que é um dos agrupamentos mais antigos da humanidade. Na verdade, a família remonta à humanidade. se nós recordarmos dos primórdios, o homem mesmo impulsionado pelo instinto, ele procurava já se agrupar, ou em proteção de si mesmo, ou das suas criações. E isso era bom. E está dentro da lei, o senhor Kardec vai falar na questão 766, sobre o contato social. E ele vai perguntar aos espíritos, se nós precisamos do contato social. E os espíritos vão responder que sim. Que não somos perfeitos, não somos completos. E é através do contato social que nós acabamos por ajudar um ao outro. E mais à frente, na questão 779, ele vai falar do progresso, da progressão dos espíritos. E vai dizer também que nem todos progredem ao mesmo tempo. Um de forma um pouco mais acelerada, outro de forma mais lenta, mas sempre progredindo. E que um completa o outro. E se ajudam mutuamente. Então, isso é princípio da vida. A família é princípio da vida. Quando estamos falando da família, estamos falando sim do princípio da vida. E a família tem evoluído em conceitos, mas precisa também evoluir em sentimentos. Na antiguidade, na antiga Roma, a família era totalmente patriarcal. O interesse maior na constituição da família era o imperialismo. Eram as finanças. Nós já ouvimos falar dos casamentos arrumados, do qual os cônjus não se conheciam, mas os pais, o patriarca, o chefe, ele tratava de ter uma combinação perfeita entre filhos e filhas, com o objetivo de aumentar economicamente o seu poder. naquela época não se importava com a felicidade, ou não se enxergava um ao outro como um membro, um ser, com suas necessidades, que precisa crescer, que tem suas carências, mas o olhar era unilateral. um pouco mais na idade, na era contemporânea, nós tivemos um avanço da família que se deu lá pela volta da Revolução Francesa, Revolução Industrial, que veio com o surgimento forte dos casamentos laicos, ou seja, aqueles que não estavam sob a égide das instituições religiosas. mas já foi possível nesse período e um pouco mais à frente perceber que existia um progresso, porque as pessoas se uniam de livre e espontânea vontade, às vezes até com interesses menos dignos, interesses menos nobres, por interesse financeiro, por interesse de aparência física, mas existia vontade. o desejo de se estar junto. E a doutrina espírita ela vai largar todo esse contexto quando ela começa a ver cada membro da família como um agente que possuidor, sim, de deficiências, de carências, mas como um agente que dentro do contexto denominado família, ele está apropriadamente no lugar onde deveria estar, ou seja, sobre os desígnios divinos. E é possível nós enxergarmos isso quando pensamos onde começa a família? Os senhores já pensaram sobre isso? Até então, ou aqueles que não são providos do conhecimento espírito espírita pensam que a família começa no namoro, no novado, no casamento, mas nós já sabemos que a família começa na pátria espiritual. É lá onde planejamos, onde combinamos, é lá que o espírito está tomado de suas potencialidades e consegue perceber suas limitações, os vínculos que unem a esposa, filhos e os parentes até mais próprios. E os mentores espirituais nos falam que em muitos casos nós nos preparamos em colônias apropriadas a isso para estudar a relação da família. Então, a família não tem começo e não tem fim, porque ela nos liga a Deus pela paternidade maior, a paternidade do espírito. Então, assim nós podemos concluir que essa viagem transitória da qual estamos passando no corpo de carne vinculados a um grupo mais especial que denominamos família não ocorre por obra do acaso. E a grande maioria dos fatos relevantes que ocorrem nessa família, nessa relação, nesse contato, diz respeito a algo que pode ser muito interessante a cada um de nós. Porque na relação de família é possível enxergarmos potencialidades e virtudes em cada membro que a compõe, mas é possível enxergarmos também dificuldades, problemas, limitações e talvez esse é um ponto crucial e determinante para a nossa ação ou para a nossa reação. Dentro da lei divina tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Em tudo que olharmos, tocarmos e visualizarmos, nós enxergamos perfeição. e a família sendo um projeto de Deus também é perfeita. Se não ainda no conjunto relacional, mas no princípio que é mais nobre o conjunto família do que a nossa visão individual. Então, quando a gente enxergarmos a família com essa proporção, nós podemos sentir as mãos de Deus. Sim, por que eu tenho que exercer tanta paciência ou tolerância ou resignação com aquele ou esse? Por que eu tenho tanta dificuldade na relação de perdão, de amor com esse ou com aquele? Essas questões nos levam então a uma reflexão maior. e quanto a ela nós vamos discutir e conversar com os senhores. Eu perguntaria como seria a vida sem família? Já pensaram nisso? Sabe aquela família que às vezes ou parente mais próximo que a gente vê aquele pensamento deletério em nossa mente? O que que eu estou fazendo com esse povo? Porque eu sou muito diferente deles. Meu Deus! O que que eu estou fazendo aqui? São coisas que nos incomodam às vezes. Porque no primeiro momento parece que as diferenças são tão grandes ou os desafios são tão grandes que parece que nós não estamos dentro do jogo certo. Parece que nós somos peças fora do jogo ou alguns entes entes da família são peças fora do jogo. Mas qual modelo seria de vida para nós ou de relação se não houvesse a família? Vamos pensar um pouco. Seria possível isso? Aliás, alguém parou para pensar que se não houvesse a relação de dois seres nem haveria a possibilidade de nascer um novo espírito aqui encarnado? Ou que se nascendo esse espírito se não houvesse a proteção e a doação e todo o amor da mãe esse rebento não teria condições de desenvolvimento em todas as suas áreas? E se não houvesse um pai o provedor o protetor o líder a família poderia entrar numa situação de risco? Então é preciso refletir sobre isso e a ideia é que nós concebamos a família como um dos maiores presentes que Deus dá a cada um de nós uma das maiores possibilidades de crescimento uma das maiores possibilidades de desprendimento do espírito do mal que ainda insiste em assolar o seu coração se nós temos dificuldade em relação a convivência com os entre mais próximos quem diria com os de fora porque são relações diferentes mas isso nos incomoda também porque parece que a vizinha a família do vizinho é sempre melhor do que a nossa e até parece que a relação com os amigos é sempre melhor do que a relação que nós temos com pai filho mãe irmão os parentes mais próximos mas eu venho alertando e percebi isso há algum tempo que são relações diferentes nós não convivemos com um amigo 24 horas por dia nós conversamos com os amigos o que as coisas boas ou ruins boas ruins às vezes mas seu amigo discorda da nossa concepção talvez a nossa aproximação já não vai ser tão grande é uma relação diferente não é uma relação superficial a família é uma relação profunda toca direto ao nosso coração quase todos os dias e todos os momentos que nos relacionamos dentro do nosso lar o nosso coração está sendo acionado razão coração razão coração e está sendo acionado nos sugerindo uma forma de ação de atitude eu costumo parar um pouco para pensar eu sempre ajo melhor quando eu paro para pensar nós viemos aqui nos alimentamos do conhecimento da doutrina estudamos lemos e saímos aqui gabaritados mas quando precisamos colocar em prática isso não requer só razão requer coração e quando se toca o nosso coração que muitas vezes já vem sendo machucado e vamos permitindo que se acumule nele todos aqueles resíduos maléficos de discórdia de descontentamento de decepção e a crosta está tão grande que quando precisamos acionar o nosso coração o que nós encontramos no nosso coração puxa mais uma vez João você fez isso Felipe de novo homem eu vivo com você há 30 anos mulher eu vivo com você uma vida inteira e você não mudou nada quem precisa mudar talvez a mulher ou eu o homem ou a mulher de quem é a oportunidade de quem é o exercício porque aqui nós estudamos exercitamos chega em casa nós praticamos eu prefiro parar para pensar quando eu penso eu reajo melhor aos instintos que ainda existem a tentar conduzir o nosso coração aqueles instintos da antiguidade do patriarca do imperialismo do ditador que ainda tenta insistir dizer que é a sua família e é a sua palavra e é o seu querer e é a sua decisão um conceito te há passado que distoa totalmente do que nós entendemos estudamos aqui eu tenho uma filha de 10 anos o nome dela é Nicole como eu trato a Nicole ou como eu deveria tratar a Nicole como uma criança ou como um espírito eu devo eu devo dar ela oportunidade de exercer o seu direito como indivíduo como membro da família ou eu devo tratar a Nicole como uma pirralha cala a boca nem falar nada coisas pequenas que até hoje acontece você não está falando com a Nicole de 10 anos você está falando com o espírito que está dentro do lar numa incubadora vocês sabem o que é uma incubadora você fala muito incubadora de empresas você aprende a ser empresário e os nossos filhos estão aprendendo a ser indivíduos pai e mães e vão guardar valores conhecimento e experiências que vai transceder ao nosso olhar porque isso vai se colocar em prática quando na formação das suas famílias então primeira coisa por isso que é preciso razão porque se formos pela emoção vai falar com uma criança de 10 anos que não quer tomar banho todo dia 10 anos tem adulto ainda que não gosta de tomar banho lógico não aqui entre nós nesse calor não tem jeito mas vai falar como a gente se comporta com essa criança respeito pelo espírito e a necessidade de respeito pelo espírito pelo cônjuge pela esposa pelo pai pela mãe respeito independente do que fez independente do que fazia mas é o respeito respeito por aquele que tem pouco para dar meu marido tem uma desatenção com os filhos tem pouco para dar mas é espírito e merece respeito na sua fragilidade minha esposa tem uma dificuldade para se relacionar com os filhos que eu não acredito respeito ela está aprendendo e quem é mãe sabe cuidar de criança é um exercício maravilhoso eu amo fazer isso nem sempre mas quando eu faço eu amo fazer isso a minha filha a minha esposa teve um acidente há uns 4, 5 anos e caiu quebrou o braço e é óbvio ela ficou limitada de diversos movimentos então eu tinha que ajudar minha esposa a se vestir e ela colocava uma blusa e perguntava está boa? sim porque quando a gente não precisa ajudar a vestir já está bom o homem não tem muita paciência para esse tipo de coisa imagina que eu ia ter que tirar e colocar ajudar a outra olha só o drama mas eu vou dizer para vocês a experiência que eu tive maravilhosa pentear o cabelo da tua esposa você já fez isso? meu Deus do céu pentear o cabelo da tua esposa quando você pensa que está maravilhoso não o coque está torto você tem que fazer tudo de novo aí terminava a minha esposa vinha a minha filha criança e ela gosta de um coquezinho no lado aqui que tem aqui cinco centímetros para lá três para cima dois para baixo pensa no negócio difícil mas eu fui forte muitos pais nossos muito oração mas fui forte mas olha só é um detalhe coisas pequenas das quais nós não estamos preparados mas não sabemos o que Deus reserva para cada um de nós na relação a dois e na relação de filho se nós continuarmos endurecidos com o pensamento individualista talvez não teremos condições de enfrentar alguns desafios como esse mas o conceito de família o conceito básico de família diz que é um grupo de indivíduos unido por laços consanguíne formado geralmente de pai e mãe unidos pelo matrimônio e que vai então na sua conjugação se estendendo pela família nuclear onde diz que vem os filhos esse é o conceito básico e dizem que esses indivíduos então juntos moram numa casa e formam um lar qual é a diferença de casa e de lar casa é uma construção de madeira ou de alvenaria que tem um telhado que tem chão isso é uma casa e um lar o que que é um lar é o resultado do sentimento nutrido exalado dispensado por cada um daqueles que formam aquele grupo numa casa você encontra um telhado para proteger do tempo mas no lar você encontra proteção numa casa você encontra o alimento da matéria mas no lar você encontra o alimento do espírito numa casa você encontra os seus pertences materiais mas no lar você encontra o teu santuário o lugar onde você sai quer voltar o lugar onde você toma suas energias ou retoma suas energias e daí eu pergunto aos senhores onde nós estamos vivendo numa casa ou no lar e talvez alguns vão pensar puxa vida mas na minha casa não tem briga né não tem discussão todo mundo se dá bem nós estamos falando de amor se dá bem é uma coisa se amar é outra se querer intensamente se preocupar intensamente respeitar intensamente se doar intensamente é outra porque tem pessoas que vivem debaixo do mesmo teto e nem sequer se conhece pega uma esposa e um esposo pergunta qual é a cor que mais gosta a comida a roupa ou então do teu filho pergunta qual é a cor que ele mais gosta muitas vezes vivemos no mesmo teto e não nos conhecemos se já evoluímos e não vivemos em conflito então vamos extrair o melhor a néctar o amor a relação saudável o exemplo a deixar para aqueles que vão nos suceder isso é um lar não é só viver bem sem ter briga e sem ter discussão isso é o lar uma construção é a família de Deus ali a família de Cristo está ali dentro do lar mas o que nós encontramos muitas vezes dentro dos nossos lares um campo de batalha de guerra de desavenças de perseguição perseguição sim perseguição eu vou todo dia depois que a minha filha tomar banho no banheiro ver se ela pendurou a toalha é perseguição gente é perseguição é perseguição às vezes não dei nem um bom dia um abraço um beijo apertado mas vou lá vou lá vigiar tá para ver se fez certinho as coisas somos espíritos qual a diferença que tem uma toalha hein pessoal nós relevamos uma toalha um erro um equívoco com nossos amigos o lar é campo de trabalho trabalho do coração do espírito nós relevamos muitas coisas no nosso trabalho quem trabalha aqui por favor pelo amor de Deus nosso Brasil tá eu vou tentar de novo vocês têm que me ajudar que eu queria tomar uma aguinha aqui daí eu dou um tempo vocês conhecem as coisas quem trabalha aqui por favor maravilha olha aí quem trabalha fora dentro de casa tudo é trabalho toda a construção para Deus é um trabalho se bem que a gente encontra aquela discussão marido e mulher um duelando com o outro quem trabalha mais não dá valor ao meu trabalho eu lavo passo cozinho cuido faciça aquilo nem valoriza e daí o marido fica chateado porque a mulher também não vê ele lá sendo o guerreiro colocando-se como um escudo ouvindo dificuldades problema na relação então os dois se completam são muito especiais as duas funções mas no trabalho nós toleramos quantas coisas nós já toleramos do nosso amigo meu Deus e do nosso patrão mesmo a gente recebe uma blanca e sai sorrindo da sala já viram isso é maravilhoso porque nós temos um interesse pessoal qual que é o interesse é o instinto preservação do trabalho é o sustento que sai dali então vamos acender esse interesse também dentro da família dentro do lar nas dificuldades nos conflitos nos momentos críticos nós temos nós temos um interesse como espíritos Senhor se me concedesse um lar uma casa um abrigo uma família eu vou te honrar eu vou te honrar e a honra a Deus é uma coisa maravilhosa porque Jesus disse honrai vosso pai e vossa mãe honra a Deus não é por fazer por fazer e a gente já falou disso outro dia aqui ah eu obedeci meu pai eu obedeci minha mãe ah eu fiz aquilo ali porque minha esposa pediu você fez só você obedeceu você não honrou vamos honrar a Deus por termos um lar uma família por termos um cônjuge por termos filhos que muitas vezes se colocam dentro da sua ignorância como degrau para o nosso crescimento espiritual mas por que pisar? não, não não vamos pisar vamos fazer o que Jesus fazia estica a mão ergue vem comigo porque o filho de Deus não foi feito para ser pisado carregado sim mas não pisado então é preciso nós pensarmos nisso então a história conta isso está lá em Mateus que Jesus se encontrava reunido com os seus e de repente vieram falar Jesus a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e muitos já ouviram essa passagem evangélica bíblica em que Jesus olha para aqueles que estão ao seu lado e pergunta quem é minha mãe? e quem são meus irmãos? e pega e diz vocês são minha mãe para aqueles que estão próximos deles e vocês são meus irmãos porque todo aquele que faz a vontade de Deus meu pai é minha mãe e são meus irmãos olha que interessante Jesus vai dar um conceito vai expandir o conceito de família a doutrina espírita fala bastante nisso sobre a família consanguínea e a família espiritual mas Jesus vai nos dar uma referência maior sobre a família porque quando se fala em mãe e irmão está se referindo a quê? a família não é isso? então Jesus vai ampliar o seu conceito de família a dizer todo aquele que faz a vontade do meu pai que está no céu porque Jesus se nós esquecemos nasceu onde? vamos lá pessoal me ajudar? dentro de uma família na manjedoura tudo aquilo que a gente já sabe mas dentro de uma família dado a importância que é a família e conta os evangelistas que a família de Jesus era cometida de dificuldades também não só de dificuldades materiais mas dificuldades de relacionamento a única diferença dentro da família de Jesus sabe quem era? era Jesus Jesus veio de forma humana como nós sabemos libertar a humanidade das amarras da ignorância nos trazer um código de amor para nos libertar do pecado e veio como um homem se colocou a nossa semelhança dentro de um lar foi submetido à educação de um pai e de uma mãe a única coisa perfeita dentro da família de Jesus sabe quem era? Jesus Jesus era humano mas ele nunca errou então percebam vocês dentro do contexto que nós estamos inseridos e vai dizer Jesus aquele que faz a vontade do meu pai como nós estamos? nós estamos fazendo a vontade do meu pai? nessa caminhada para a família espiritual qual que é a vontade do pai? Jesus fazia a vontade do pai e diz ele muitos dirão senhor, senhor eu estou aqui e ele vai olhar e dizer senhor é aquele que faz a vontade do meu pai nós estamos fazendo a vontade do nosso pai? nós estamos olhando aqueles pequeninos talvez de coração aqueles pequeninos espirituais aqueles pequeninos que batem a nossa porta a todo dia a todo instante pedindo paciência pedindo tolerância ou melhor pedindo piedade nós estamos encontrando esse pequenino dentro do nosso lar é pequenino mesmo algumas vezes nós somos grandes naquilo que já desenvolvemos um pouco mais em algumas virtudes mas muitas vezes nós somos pequeninos principalmente em misericórdia em ser e ser compassivo com as misérias do outro e nós precisamos pensar sobre isso nós precisamos ampliar a nossa visão por isso que a doutrina espírita ela nos amplia a visão sobre diversos aspectos da vida mas principalmente para a nossa posição como indivíduos no contexto da vida e depois a nossa condição como indivíduos no contexto do grupo mais íntimo que é a família o que é fazer a vontade do pai amar não pecar ser bondoso ser honesto ser trabalhador ser humano nós estamos inseridos num circuito de energias tão deletérias o mundo nos assalta com tanta ferocidade que nós muitas vezes esquecemos até que somos espírito que daqui a pouquinho vamos desencarnar e vamos encarnar de novo vamos desencarnar e vamos encarnar de novo nós ficamos tão presos às tribulações da vida as dificuldades os problemas as metas aos projetos materiais e as dificuldades de relacionamento que nós esquecemos que somos espíritos nós somos tão roubados da nossa felicidade ou das coisas que nos levariam a felicidade que não percebemos geralmente dentro da minha casa do meu lar nós adotamos a assistir tv só final de semana sexta de noite sábado e domingo a gente faz o cinema pandemia porque existe famílias que chegam e se reúnem no almoço e fica um sentado com o patrinho na frente da tv o outro sentadinho do lado com o celular mexendo e o outro comendo na cozinha são coisas simples quem está recebendo mais dedicação de tempo a televisão o celular o whatsapp a notícia ruim ou os membros da família é simples as coisas então nós temos que nos enxergar como filho de Deus nos enxergar como espíritos primeiro tem como a nossa meta o nosso crescimento espiritual imitar imitar buscar imitar o pai a exemplo de Jesus eu e o meu pai somos um só a exemplo de Jesus imitar o pai se não somos dotado ainda das virtudes que precisamos para ter uma boa relação mas tentemos imitar o que o filho faz quando vê o pai fazendo barba quem tem filho homem aqui quem tem filho crianças talvez você já pegasse o seu filho lá no espelho quase cortando o rosto querendo fazer a barba o que o filho está fazendo imitando o pai e a mãe já viu a sua filha lá na frente do espelhinho com o batom tentando se maquiar fazendo o que imitando a mãe ou então usando o salto alto da mãe perigoso imitando a mãe os nossos filhos nos imitam nós imitamos os nossos pais vamos buscar imitar Deus pela vivência de Jesus é preciso aprisionar esse animal que ainda insiste em sobressair as nossas ações ao nosso querer é preciso domar esse animal feroz que quer se libertar a qualquer momento em forma de explosão de estupidez de intolerância de impaciência porque esse animal nos faz grande no momento de ira que você fica forte mas te faz minúsculo te coloca no chão no momento em que a razão prevalece sobre você o que que é melhor as recordações de quantas vezes nós cedemos ou as recordações de todas as vezes que nós falhamos então é um desafio fazer a vontade do pai e Jesus dá um novo conceito e estabeleceu para nós então essa possibilidade de estendermos a nossa visão a nossa ação sobre a família é bem possível que ao desencarnarmos nós buscarmos dos nossos anjos guardiões dos nossos mentores a nossa família assim como a mãe de Jesus buscava Jesus os irmãos buscavam Jesus e é claro que Jesus momento nenhum quis desrespeitar sua mãe ou seus irmãos porque Jesus era sábio mas ele aproveita essa oportunidade para estabelecer de forma muito clara a divisão entre a família consanguínea e a família espiritual e ele exalta a família espiritual quando ele fala minha mãe e meus pais e meus irmãos são aqueles que atendem a vontade de Deus Jesus assinala para isso Jesus assinala para isso e isso é suficiente para nós pegarmos e repensarmos sobre a nossa família eu falava no início da família como campo de batalha ou como um refúgio é preciso que nos esforcemos é preciso que deixemos de viver por instinto para viver pelo coração para que a nossa casa sirva ao Senhor o nosso lar sirva ao Senhor para que o primeiro o maior e o mais exaltado dentro do nosso lar seja Jesus vamos nos desvencilhar do passado da antiguidade do patriarca da matriarca do ditador e vamos curvar assim as nossas cabeças para que Jesus seja o maior mas ao convidar Jesus ao nosso lar para fazer parte da nossa família nós precisamos então preparar o nosso coração preparar a nossa casa preparar os nossos entes nós precisamos nos esforçar para isso Jesus disse que quando dois ou mais estivessem reunidos em seu nome ele estaria e ele vai estar sim vai estar toda vez que nós o convidarmos toda vez que nós o escolhermos cedendo toda vez que nós o escolhermos alimentando os famintos da ignorância que estão ao nosso lar toda vez que nós cedermos vestindo aqueles que estão despidos de moralidade de ética de bom senso toda vez que nós os visitarmos aqueles que estão ao nosso lar doentes e doente pede médico e o médico é a mão de Deus e nós podemos ser a mão de Deus talvez nós vamos sair daqui alguns tristes alguns felizes mas a doutrina ela é motivadora a doutrina ela é iluminista Deus é motivador Jesus é motivador a vida nos convida a motivação aqueles que buscam viver bem vão encontrar dificuldade mas aqueles que buscam bem viver é aqueles que vão encontrar a luz e as possibilidades de crescimento que o Senhor possa estar tocando o cara ao nosso coração que hoje e amanhã seja um renovo para cada um de nós o que passou passou e você tem agora tem o futuro você tem o tempo todo o que precisar que nós possamos ser considerados irmãos de fato de Jesus e que nós possamos nos dar em sacrifício assim como Jesus se deu se dá em sacrifício para cumprir e fazer a vontade do Pai quando o Filho do Homem enter na sua glória e todos os santos anjos com ele daí ele se sentará no trono da sua glória e todas as nações se unirão e o Rei dirá vem bem-aventurados vem bem-aventurados do meu Pai porque vocês irão o que foi preparado para vocês desde o princípio porque quando eu tive fome vocês me deram de comer quando eu tive sede vocês me deram de beber eu estava nu e vocês me vestiram eu estava doente e vocês foram me visitar e hoje vocês estão sentados aqui numa casa espírita e por isso ele está conosco agradecemos ao Cláudio pela mensagem da noite de hoje e agora vamos passar aos trabalhos se a gente seguisse o seu caminho seria feliz se a gente ouvisse os seus conselhos seria feliz se fosse moço como ele seria feliz tinha mais coragem e determinação pra mudar se a gente compreendesse mais o que ele deixou seria caridade e paz a mão do amor não ia mais ficar chorando nem se lamentar quem seguir o seu exemplo vai se iluminar quando acusados ou amor caluniados ou perdão quando traídos ou a luz do coração quando atacado ele sorriu elogiado ele me envio meu irmão Chico nossa nossa eterna gravidão quando acusados ou amor caluniados ou perdão quando traídos ou a luz do coração quando atacado quando atacado ele sorriu relogiado ele me envio meu irmão Chico nossa eterna gratidão se a gente seguisse o seu caminho seria feliz feliz se a gente ouvisse os seus conselhos seria feliz se fosse manso como ele seria feliz tinha mais coragem e determinação pra mudar se a gente compreendesse mais o que ele deixou seria caridade e paz a mão do amor não ia mais ficar chorando nem se lamentar quem seguiu seu exemplo vai se iluminar quando acusados ou amor caluniados ou perdão quando traídos ou a luz do coração quando atacado ele sorriu relogiado ele nem viu meu irmão Chico nossa eterna gratidão quando acusados ou amor caluniados ou perdão quando traídos ou a luz luz do coração quando atacado ele sorriu relogiado ele nem viu meu irmão Chico nossa eterna gratidão se inscrever e não se inscrever e não se inscrever em e não se inscrever Obrigado.